Residencial Jacareí, o novo conceito de morar bem aqui na cidade de Jacareí, não é isso Matheus? É verdade, são apartamentos de dois, três dormitórios com toda a área de lazer, quadra, fitness, pista de cooper e olha, a gente está com coberturas duplex com preços imbatíveis. Lançamentos, vem aqui, vem dar uma olhada no nosso plantão, vem conversar com os nossos corretores para saber de todas as novidades. Fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 2450. Tá, explica pra gente um pouquinho mais desses novos lançamentos da MRV aqui na cidade de Jacareí. É verdade, são apartamentos de dois, três dormitórios no programa Minha Casa Minha Vida. A partir de março a gente já está com uma fila de espera assim muito legal, as pessoas estão vindo e estão conhecendo. Dá um pulo aqui no plantão, conversa com um dos nossos corretores para ver quais são as condições, são condições imperdíveis. Vamos explicar pro pessoal lá de casa como é que funciona esse plano do governo Minha Casa Minha Vida, que é um plano fantástico, né? É um plano maravilhoso, são taxas de juros baixíssimas, você que tem uma renda aí em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, vem aqui. Você vai ver que tem um plano maravilhoso pra você. Só pra gente encerrar, então, confere agora de novo o telefone do plantão de vendas. 3958-4773. É isso aí, MRV. Bom de morar, bom de investir. Vem.